Eu acho que o tempo, não necessariamente, revela aquilo que está acontecendo. Eu acho que foram muitas as conquistas, eu notei algumas. A zona especial de corredores de desenvolvimento estratégico, nós tínhamos na cidade uma série de corredores, principalmente na SP-56, e nunca valorizamos ela, ao contrário. Quando alguém na prefeitura fala, o senhor quer fazer alguma coisa na estrada, sabe o que a prefeitura respondia? Ih, lá não pode, lá era de proteção. E desestimulava. Mas mesmo assim, um empreendedor, que é um teimoso por natureza, montou só na SP-56, entre a Buxada e a Santa Isabel, tem 42 empreendimentos. Olha se tivesse dito sim na prefeitura. Então eu acho que, a partir desse plano diretor, muita coisa vai mudar na cidade. A área do amortecimento dos 3 quilômetros, se você não colocasse os 3 quilômetros, era 10 quilômetros que o Estado encorna a gente. Então eu acho que tomaram a decisão correta. Retiraram o Zepan e o Zepac. Dois crimes, na minha opinião, contra a cultura e contra o meio ambiente. Principalmente pessoas da granja. Então, vim eles aí hoje, estão aí, judiaram vocês aí. Quantos anos? Então eu acho que a correção está sendo feita. Já foram incluídos também os espaços para as pedreiras, as áreas de operação. Já se compatibilizou o plano, o código de meio ambiente, que era uma coisa importante, visto que hoje nós fazemos licenciamento ambiental. Criou-se quatro macrozonas. Até as cores, né? Vermelho, verde, roxa, separam bem o que de fato é o município hoje. Você tem a área de surpe, surte, tem a área de parque de taberaba, tem a área de apenete roxa, tem o flotamento de peixe. Acho que tem que parabenizar o que conseguiu separar, ilustrar bem o que de fato é o zoneamento. Retirou-se também a faixa de proteção do paradigma, que era um outro crime. Nós estávamos cometendo com outros empreendedores. Então eu acredito, participei no primeiro dia da comissão de hoje. Nós devemos ter tido algo em torno de 50 reuniões para isso. Eu me sinto bastante confortável em dizer que muita coisa aconteceu. Eu fico triste de ver poucas pessoas. Eu acho que concordo com a Agnaldo que as coisas poderiam ser melhor expostas. Acho que o Eldorado é um bairro muito grande, o povo é. Talvez realmente não retrate só os dois bairros que nós vamos ver a realidade de São Isabel. Mas isso é uma questão pessimista. Eu fico triste por aqui, porque tem poucas pessoas. Nós tivemos que ir brigando para poder arrumar o lugar para ser dado, devido à importância que nós temos. Mas estive feliz pelas autoridades, pelos vereadores, pelos presidentes das entidades. Então mostra que nós estamos unidos. E acredito que esse plano diretor é muito melhor que o da Implaza. Pagamos milhões e não conseguimos resolver nada em senhora. Muito obrigado.